Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. Em rap espetáculo. Não sei se é trap ou é funk. É love funk aqui o canal. Funk espetáculo. Deve ser consciente, né? É consciente. Então vamos lá. Tendo muito o que falar, a gente não conhece, eu acho que quase nenhum daqui desse grupo. Hoje só o Rian SP aqui. Odília, eu tinha uma tia que chamava Odília, uma tia avó. Odília? Odília. Odília. Eu acho que não tinha o L. É, eu nem acho. Não importa. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Diretamente, restante love funk. Restante love funk. Restante love funk. Ó a Juliette. Todo mundo de Juliette, velho. Olha. É a gang da Juliette. É igual. Eu sei. É o GM, no beat. E placar no mais ouro. Me perguntaram qual que era meu sonho. Eu nem sabia, então nem respondi. Era pequeno demais pra saber. Então Deus respondeu pra mim. Calma, meu filho, eu já tenho planos. Passa por isso, faz parte do jogo. Na madrugada nem sentia sono. Com aquele cheiro na beira do esgoto. Dificuldade. Nós passou, mas não deixou a bala. Nossa mente fiz amizade com ela. Felicidade. É ver o sorriso das crianças e a paz de encanto em canto nas favelas. Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro. Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego. Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro, mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio. Então basta sonhar gigante. Olha nós dos alto-falante. Antes fui rocha, hoje diamante. No outdoor estampado o meu nome. Então basta sonhar gigante. Olha nós dos alto-falante. Antes fui rocha, hoje diamante. No outdoor estampado o meu nome. Frio. Lembro do passado frio e cabuloso. A luz de vela e os gatos no fio. Banho de caneca com água do poço. Foi aí que o líder surgiu. Tipo o Robin Hood do pouco. Fazendo muito fogo, colhendo frutos e ajudando o povo. Mesmo assim eles me querem mal. Respeita que eu respeito você. Aceita que a favela vencer. A receita é do pai e a colheita. Seu filho que colheu é... Ontem eu colei de Lamborghini na favela. Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar. Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa. E que todo sonho pode se realizar. Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal. Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda. E do nada minha cara estampada no jornal. Jesus é Fortaleza, o que bate e volta. E bate no ponteiro da meia. Eu vou acelerar pro Jardim Imperador. Oh, oh, oh. Grapo, show, dormiu, cortou, raspo. Oh, oh, oh. O que bate e volta. E bate no ponteiro da meia. Eu vou... Ah, só uma coisa. Eu não sei quem é o Wesley Alemão. Gente, eu esqueci de falar no começo, mas eu não faço ideia quem que é. É uma pessoa mesmo? Não faço ideia. Também não. Não faço ideia. Hoje em dia na vida o ano incomodando aqueles que um dia de mim veio a duvidar. A meta foi buscar o progresso, andar no certo, com fé Deus vai abençoar. Te pedi nas orações entre os trovões que as fases da vida já me fez passar. Foi muita oração no quieto, um simples gesto fez minha vida mudar. Hoje nós virou exemplo nas favelas, paz, molecadinha. Quem vem fazendo o bem reflete, que não era perto e o black, luta pela família. Onde nós virou exemplo nas favelas, paz, molecadinha. Quem vem fazendo o bem reflete, que não era perto e o black, luta pela família. Onde vários se adianta, põe no peito a responsa, outros querem ir pro problema. Corre pra boca, iludido por dinheiro. Quando vê como que é tesso, desisti de tudo. Larga na hora. Sou menor, mas tenho em mente de erguer minha favela. Demoli todos os barra que fazer com a zona de boy. Esse esgoto me atrapalha, vai virar uma cascata. Aquelas que tem e-shop hoje o favela do constrói. Vizinha, tia Cida, a partir de agora cês podem ficar tranquila. Não vou mais roubar sua alma de chegar com meu pote. Fazer carinha de dó pedindo um pouco de comida. Quem diria no futuro ia ter uma huracã. Recolheção de moto e também coleção de fã. Quem sabe no passado fosse tudo de outra forma. Deus escreve o certo com minhas falas. Vai lá pra nós, quem tá feroz. Ó nosso brilho incomodando os boy. Todas quebradas ecoam a minha voz. Fala pra nós, quem tá feroz. Ó nosso brilho incomodando os boy. Todas quebradas ecoam a minha voz. Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela. Porém quanto maior o sonho, maior é a queda. Realidade é uma só e nunca vice-versa. Se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria. Olhar aí por nós, Senhor. Livrar da maldade desse mundo não. Ontem eu falei com o pastor. O papo foi dado, tem que dividir o pão. E na gominha de madeira, pingos e goteiras. Eu muito novo, foi aí que eu conheci a fã. Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha. Mas foi aí que fiz minha cara e honrei-me. Cai lágrimas de um vencedor. Eu sou um cristal em meio aos traques de vida. Revolução sempre notável. Da água pro vinho. A verdade é a tona criança pros ouvidos. Eu injustiçado invadindo minha casa. Querendo o meu dinheiro limpo. Nada vai arrumar. Garage lotada. Da huracãs, cereja, jet, panameira. Conquistei com o meu suor, vocês não vai levar. Cai lágrimas de um vencedor. Eu sou um cristal em meio aos traques de vida. Revolução sempre notável. Da água pro vinho. A verdade é a tona criança pros ouvidos. Certo dia olhei pro céu e fiz um pedido a Deus em um anjo. E me abraçou, é fiel quem prometeu. Eu era pequeno, mas sonhava grande. E o impossível era só questão. Quem disse que na lama não tem diamante? Quem disse que flor não nasce no lixão? E o zenen no que passei fortaleceu. Fé em Deus, mas não para de sonhar. E lá em casa meu barraco não tem mais goteiro. Na Fortaleza, uma Gomorra com visão pra lá. Da favela onde vim. É o Neymar esse que tá no vídeo? Esse aqui? Neymar? É? Não. Não é não? Não. E sei onde quero, onde posso chegar. Não me vejo melhor que ninguém. Se ele deu, ele pode tirar. Eu sou falho, mas eu sou fiel. Hoje provo como Deus é bom. Persistente igual o Daniel. Lá nas covas dos leões. Sou valente como o Davi. Também tenho um bom coração. Precisei do baixo pra subir. Os menor que é seu elemão. Pode até falar na tela. Que o líder não presta. Muitos vão querer apontar meu sucesso. Mas quem tava lá quando eu suportei o processo? Quando vi o barraquinho caído. O peso de um filho, vi o choro da mania. Trazendo desespero e levando o sorriso do rosto do periferia. Hoje vejo até parece miragem. Deus colocou uma lambo na minha garagem. Quantas vezes dei fuga da maldade. Mesmo sobrando oportunidade. Acho que Deus fez um sorteio lá no céu. Colho o que plantei, levantei meu troféu. No juízo final, vamo ver quem é réu. Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel. Se permita sonhar. Olha a história que Deus escreveu pra me honrar. Vários pra gorar nossa vida. Poucos pra ajudar. Mesmo na escuridão vai brilhar. Vários pra gorar nossa vida. Poucos pra ajudar. Mesmo na escuridão vai brilhar. De oração no quarto com a porta fechada. Senti a presença do Espírito Santo. No meu coração Jesus sempre falava. Pra eu só confiar nele, ele vai vigiando. Mão se testa na vitrine admirava. O carro tenebra que meu olho brilha. O ano passou, inveja morde a cara. Fui na Lamborghini e saquei uma vista. Amigo eu conto no dedo, ao pai conto o meu segredo. Minha dificuldade, medo, minha paz no meu tempo. Forte abraço pros verdadeiros. Nós mesmo que vem do gueto. Correndo pela tribeira, mas muita fé em Jesus. Vê nós ou cá não é segredo. Desfruta do maloqueiro. Já foi chinelo de dedo. O pouco passou aqui. Não grite sua felicidade. A inveja tem sono. Leve o inimigo. Faz amigo pra querer te destruir. Agora é um milhão na Porsche, no Stories também. O Zona Leste ficou forte, tem pra ninguém. O líder mostra pra favela que pode vencer também. Faz o menor sonhar mais alto que o Trafic é a Pop 100. Agora é um milhão na Porsche, no Stories também. O Zona Leste ficou forte, tem pra ninguém. O líder mostra pra favela que pode vencer também. Faz o menor sonhar mais alto que o Trafic é a Pop 100. É o que é diferente, pelo que eu percebi, que cada um falou de onde veio, né? Que é aquele negócio daquele primeiro punk que a gente ouviu. Trap, funk, sei lá, que a gente ficou julgando a ostentação. Porque tem ostentação, né? Então, mas eu vou te falar aqui. Esse aí meio que... Não que justifica, mas que explica o que a gente falou de cagada no outro, né? Tipo, toda a asperação por tudo que eles passaram pra chegar ali. É, tipo, a mensagem. E aí ele não chega lá pra fazer inveja pra molecada. E sim pra mostrar pras crianças que elas podem alcançar o sonho delas e chegar onde elas quiserem, né? Sim. Agora, essas marcas, esses carros que aparecem, deve ser patrocínio do vídeo. Um gato, independente, acho que isso é, tipo... Pode ser, não sei. Ah, não, é só uma forma de ganhar dinheiro também, né? Divulgar a marca, tu sabe? Mas o que me incomoda um pouco é o fato de saber que, tipo... Ok, é legal você incentivar a pessoa a falar, ó... Eu estive no seu lugar, agora eu sou uma pessoa bem-sucedida, tenho um carro X. Mas, tipo, assim... Pra mim, ainda é muito vazio. É, muito superficial. Muito superficial, então, tipo, eu fico pensando numa criança que cresce sonhando em ter uma Lamborghini. É o maior objetivo da vida dela. Aí chega, tem uma Lamborghini e aí... Aí trabalha a vida inteira, que nem um condenado pra comprar a Lamborghini. Compra e perde tudo que trabalhou a vida inteira. Ou não, ou vira uma pessoa super rica, mas aí, tipo, se não tem uma base, se não... A pessoa vai se decepcionar porque a Lamborghini não vai completar ela. Nem dar felicidade, nem tirar todo o sofrimento e as lutas que a gente passa pela vida, tipo... Então, isso que me incomoda um pouco nesse tipo de vídeo, tipo... Ok, legal você estimular e mostrar uma história de superação e tal... Mas, pra mim, ainda continua algo que... É, a mentalidade, né? Não completa. O princípio tem que mudar ou você tem que... Sei lá. Tipo... É, eu entendo você, eu entendo você. Eu não ficaria feliz se meu filho viesse pra mim e falasse... Ai, mãe... Ou perguntasse pra ele... Filho, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser dono de uma Lamborghini. Eu não ia falar... Nossa, meu filho tá... Mas isso é minha opinião, né? É, Isa, mas pra quem não... Eu entendo, eu concordo com você, mas eu acho que pra quem não tem sonho nenhum, né? Já é um começo. Pra quem não consegue ter perspectiva de vida nenhuma, é um começo. É. É, realmente. Ainda mais, tipo, que as pessoas chegam até ali pela música, pela arte, né? Que é um dinheiro teoricamente fácil, né? Não, não fácil, mas eu digo limpo, né? Não, é limpo. Limpo, com certeza. Então... Isso é bom, isso é muito bom, sem dúvida. Acho que é isso. Acho que é isso também. O que eu tinha pra falar. Acho que é. Acho que é. Se você gostou, se você quer mais esse tipo de vídeo aqui no canal, não se esquece de dar like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, e a gente se vê na próxima. Obrigado e tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho